Às 15h09 do dia 4 de agosto de 2015, no auditório vereador José Nantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 27ª sessão semanal do exercício de 2015, registrando-se que encontram presentes os vereadores Miguel Lopes, José Gabriel e Rita Valle. Tendo a justificativa do vereador Marcos Valle, que está acompanhando a mãe no hospital. E a vereadora Gi, se não me engano, ela foi a São Paulo. Ata da 26ª sessão de comissão realizada em 28 de julho. A ata está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada. Análise de matérias em trâmite. Em regime ordinário, com prazo da comissão prorrogado para esta data, 4 de 8. Projeto de resolução nº 7, 2015, da mesa diretora da Câmara, que institui o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Eu gostaria de pedir mais uma semana de prorrogação, senhores vereadores, porque, primeiro, que eu não estaria presente hoje, que eu saí correndo de uma audiência no fórum e achei que não ia dar tempo, mas, graças a Deus, deu tempo. Então, posso deliberar pela prorrogação, porque amanhã, inclusive, eu tenho uma reunião em São Paulo com o Tribunal de Contas. Então, prorrogado por mais uma semana. Em regime ordinário, com prazo do relator até 4 de 8 e da comissão até 12 de 8. Eu vou só interromper, eu gostaria de registrar a presença dos membros que estão fazendo o curso de pré-candidatos a vereador. Sandra Regina Tafula ou Tafula? Tafula Rodrigues, Ana Rosa Liza, Almir dos Santos Araújo e Domingos Moreira. Domingos, então, sejam bem-vindos. Embora seja uma comissão, uma reunião bastante curta, mas sejam bem-vindos, porque faz parte, inclusive, do programa e dos requisitos para vocês terem o certificado do curso de pré-candidatos a vereador. Projeto de Lei nº 32, 2015, do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Orquidópolos de Bragança Paulista e região, a SOB. Relator José Gabriel. No aspecto da legalidade, nada ao pôr, o benefício consta na Previsão Orçamentar 2015. No mérito também nos posicionamos favoráveis à proposta, uma vez que a conceição do valor é R$ 12 mil a ser liberada em parcela única, a Associação dos Orquidópolos de Bragança Paulista, que tem por objetivo custear a realização da Exposição Nacional de Orquídeas 2015. Sendo assim, concluímos pela aprovação. Então, o parecer do relator é pela aprovação, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado, então, o relatório do vereador José Gabriel. Material recebido. Ofício 220.2015 da Secretaria Municipal de Governo. Responde ao ofício do Departamento Legislativo 102.2015, sobre maior atenção ao programa Bolsa Atleta, a pedido desta comissão pela vereadora Gislene Bueno, referente ao projeto de lei 21.2015. Vocês querem que leiam? Eu acho que vocês todos têm uma cópia do ofício, que ele se manifesta aqui com as avaliações das propostas e tudo mais. Antes do encerramento, eu queria ver se vocês têm algum questionamento, se vocês querem fazer alguma pergunta aos vereadores. Estejam à vontade. A gente pode ter independente de um deputado? Com certeza, pode. Todas as reuniões das comissões, elas são abertas ao público. Elas são, inclusive, gravadas e elas passam pela internet também. Então, vocês, na obrigatoriedade, vocês precisam comparecerem em pelo menos uma de cada comissão. Mas é aberta a todos vocês. Essa comissão, ela é uma comissão que é um pouco rápida mesmo, porque a gente analisa, a maior parte das vezes, os aspectos da legalidade dos projetos. Então, eles já vêm bastante esmiuçados e estudados. Então, aqui tem uma deliberação mais rápida, porque a gente já faz uma prévia desses estudos, principalmente de redação e da legalidade. Ok? No microfone, por favor, fala seu nome. Meu nome é Ana Rosa. A curiosidade é por saber, para a gente ficar por dentro do que está acontecendo no município, tudo, né? Exatamente. Eu acho que é de grande valia a participação, não só de vocês como pré-candidatos, mas como cidadãos. Eu acho que a importância dessa participação é que vocês acabam virando vereadores por tabela em todo o município, para estarem por dentro do que está se passando aqui, de tudo que está passando aqui de leis e tudo que está tramitando aqui nessa casa. Então, vocês estejam à vontade. E saber a verdade, né? Não só o que a gente ouve, às vezes, pela mídia e tal. A gente não sabe se é verdade ou não é. Exatamente. Estando aqui, a gente está sabendo o que realmente está acontecendo. Obrigada, viu? Senhor presidente, questão de ordem. Queria deixar registrado aqui, que se encontra na pauta da semana que vem, projeto de lei complementar 21 de 2015, que é aquele projeto de ação e pagamento. A questão daquela mata, no Boa Vista, tudo. Então, eu já estive falando com a secretária de governo, a senhora Cássia, e estou aguardando aí um posicionamento por parte do executivo, até do secretário do meio ambiente, secretaria de finanças, se for o caso. A senhora, eu sei que já teve as informações necessárias, mas nós aguardamos aí maiores esclarecimentos sobre o projeto. Até teve um comprometimento da Cássia na quinta-feira passada e até agora não tivemos nenhum retorno do executivo. Amanhã também eu estarei lá vendo o mapa. Eu quero ver o mapa principal lá da prefeitura, que não está aí. Inclusive, dentro do processo, vereador, que tem um mapa, mas ele está bem encolhido. E conversando com o secretário Shein, se o vereador me permitir, nós ficamos com essa dúvida na sessão passada, e ele me explicou o seguinte, que realmente é um loteamento bastante antigo e conforme foi mudando a legislação, foi cada vez ficando mais restritiva a questão da ocupação do solo dentro dos terrenos. E ali é uma área extremamente importante dentro da questão ambiental, de área de APP, de animais. Então, eles diminuíram o valor. Não é o primeiro caso já que ocorreu. E a minha dúvida ficou, porque o lote onde está sendo dado em dação, ele fica, pulam dois lotes, que tem proprietários, são particulares. Mas aí o secretário Shein falou que, se a gente conseguir esse lote, vai ficar mais fácil para a prefeitura desapropriar esses outros dois lotes para incorporar ao Parque Petronila Markovics. Então, eu até achei, depois de ter entendido toda a argumentação dele, eu achei até que plausível. O que mais me chamou atenção foi a que eu quero entender é a verba, né? O dinheiro. Essa permuta envolvendo o dinheiro. Eu quero entender a área jurídica disso daí. Eu acho que a região é nobre e está no caminho certo. Eu acho que vai ser bastante importante essa consulta do senhor, porque daí o senhor pode trazer, inclusive, essas informações para a gente a próxima semana. Ok? Bom, encerramento. Nada mais havendo a tratar, quero colocar a presença, senhor Joaninha. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15 horas e 19 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 28ª sessão da CJR a ser realizada nesta Casa em 11 de agosto de 2015, terça-feira, com início às 15 horas. Obrigada e boa tarde. Boa tarde.